Pesquisadores gaúchos encontraram fósseis de mais animais pré-históricos. Já tinham achado um. Agora parece que tem mais, né, Salsa? Pois é, esses animais viveram há 200 milhões de anos atrás no Rio Grande do Sul e são precursores dos dinossauros. Um metro e meio de comprimento, 50 centímetros de altura, 7 quilos de peso. A réplica do pequeno dinossauro mostra que ele tinha um crânio de 13 centímetros, dentes pontudos e serrilhados. O Buriolestis schultze era carnívoro e teria vivido há 230 milhões de anos. Essa descoberta é extremamente importante para toda a paleontologia internacional. Trazem inúmeras informações para o entendimento da evolução dos dinossauros. O esqueleto do dinossauro foi encontrado nas rochas de um sítio de São João do Polesine, na região central do estado. Os fósseis impressionaram os paleontólogos de nove universidades, pela forma como estavam preservados. Os ossos e os dentes pareciam intocados. O ambiente daquela época favoreceu a preservação desse material. Como nós já sabemos, desde estudos anteriores, é uma área que era banhada por rios. Havia lagos nas planícies de inundação próximos desses rios. Então esses materiais acabavam sendo soterrados nos períodos de enchente. E esse soterramento rápido que acontece acaba preservando esse material. Além do buriolestes, um outro animal, uma espécie de lagarto, também foi encontrado pelos pesquisadores. Este segundo fóssil é considerado de um precursor dos dinossauros. Ele tinha 40 centímetros de comprimento e pesava 150 gramas. Para os cientistas, o trabalho continua. A região é terreno fértil para futuros estudos. O turismo também deve ser explorado no Vale dos Dinossauros Gaúchos.